Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe. Porque na verdade o cavalo só cultiva o primeiro ano e depois tem que destocar, né? Tem que destocar. Fica vendo que a terra é forte isso. Aí aqui eu vou... Não é que aconteceu não. É, só se eu lá pro fim do ano, quando essa parte eu te decorte. Onde tinha essa aqui? É. Tu quando o quê? Quando o pessoal falava que... Que quando o São Gonçalo tava cheio, que represava a água aqui. Aí ficava de canto a canto. Eu achava que era lenda. Aí tu viu? Aí vi em 2019, foi? Foi quando choveu bem. 2020. Foi 2019 pra 2020, foi? Foi. Que choveu uma chuva grande a noite, não foi? Água até ali, né? É, eu acabei de ver mesmo que... Pela baixa, né? Aí fica bonito demais. Tem uma pedra ali que tem o volume. Ali? Uma pedra. Tá, eu achei. Mas essa chuva que pegou, só pegou dessas ririnhas pra trás. Pra gozeirinha. Aí tu bateu no furo. Ou é dali pra trás. Todo assunto tá sangrando. Você tá vendo aquela maca preta ali naquela pedra? Tá, eu vou lá perto pra mostrar. Deixa eu ver aqui. Aí tu morreu essa água aqui da chuva, foi? Foi, mas isso é uma cacimba, sabe? Sim, isso é uma cacimba. Essa é d'água de todo tempo? É, todo tempo. Ah, então tu tá na riqueza, viu? Aqui, ele não quer se dizer, depois da sua cacimba. Só que choveu, aí tu aumenta uma água. Eu sei. Mas a água é muito salgada ou não? É, deve ter. Mas se tirar muitas, não se saca não? Não. Poxa, tu sabia que o cabafo... Pegar uma máquina e afundar mesmo aí. O cabafo faz até uma irrigação pra palma? Sim, não é. Ele não saca não, é porque alguém veio carrar e veio na enxerdeira, sabe? Sim. A enxerdeira ela só faz... Tem que ser aquela que tem a pápida lá. Aquele de nele desse, que ele fica aqui em cima, só é pegando até recogando. Aí... Que nem o rabo de um escorpião, né, aquela bicha? Tá. Aí vai. Poxa, com a... As coisas tá mudando, filho. Com essa água aqui você pode plantar qualquer coisa. Não, é doce. Se não tiver essa água pra beber, você bebeu dela. Mas como tu é uma mulher trabalhadeira, dependendo do que peça pra guardar, até verdura alguma pra vender. Pra vender, sabia? Eu sei que eu tava ganhando demais, aí eu cavei só pra ver. Mas a garçada deu muita água. Aí eu já... Os vizinhos aqui precisam de água pra ir pegar. É. Aí eu cerquei pros bichos que não beber dessa. Eu sei como é. É pago uns 70, aí eu cerquei. Aqui, mas o cabafo vem, encosta com a roça aí, ó, boa mesmo. O cabafo vem mesmo que tu é organizado. Zé tava dizendo, Zé Vicente. Agora ele dizendo mesmo. Vai pra ir... O Fulquinha se acorda de madrugada pra ir pegar a boa, hein? Ainda tem que tirar o leite das vacas. Quem tira o leite das vacas é a mulher dele. Aquele velho que não... Ah, Zé Vicente. E o próximo vídeo eu quero fazer com ele. Aí tem história de boa ainda, hein, não? No tempo que... Não sabia que ele era novo, né? Era no tempo dele. Ele... Eu não sei se era servirem piloto, como isso. Eu confundo os nomes. Eu era antor piloto, mas também que era servirem piloto. Ele morava em Campos Novos. Ele tinha na idade de 18, 20 anos. Ele corria troço na frente dele pra ir embora, né? É. Isso que o pai dele também era bom, ó. Vê se o pai dele... Seu Vicente. Tu chegaste a conhecer, Fulquinha? Não, só por foto. Seu Vicente. Seu Vicente. Tu é muito novo. Seu Vicente, quando... No tempo aqui, era seu Vicente. Seu Arnob e seu pai de Ronaldo. Seu Antônio Marinho. Que era o Iveta Ednard. Sei. Por aqui, né? Vê quem resolvi as paradas. Volta aqui, tia. Quando o assunto lá tá sangrando... Você tá vendo a marca preta aí na pedra? Tô vendo. A água fica dessa aqui. E essa outra parte preta, quando ele tá sangrando, que o niso sobe, né? E o rio vem aqui. Até lá em cima não. Até lá na pedra lá preta. Aí quando ele tá cheio mesmo, que ele... Que ele para de sangrar. É, fica na marca das pedras, né? Tô vendo. Aí isso aqui... Não tem aquele rio lá onde você filmou o cavalo? Lá onde nós passamos? Porque nós filmamos a raiva aqui no hélio. Tem aí que tu falou. Sim. Aquela pedra ali. Sei. Mas passa aqui aquela água? Passa. Se vir pra aqui, né? Passa aqui. E quando o assunto tá cheio, a água fica lá na casa. Aí quando essa água vai sangrando tudo, vai pra onde? Pro Rio Grande do Norte? É, aí vai pra aquele assunto de Ciridó. Do assunto de Ciridó, vai pro assunto de Parelho. É, pra isso mesmo. Parelho. Esse cara ali, de Ciridó pra cá, vem pro Rio Grande do Norte. De Ciridó pra lá, vai pra Solidade, né? Que vai pra Buqueirão do Campina Grande. Aí esse aqui vai pro Buqueirão do Parelho. Mas tudo tá Buqueirão, né? É. Ô, um ou outro. Agora o Fuguinho aqui, dá um capim bom, viu? Dá, eu tô, eu coloquei aqui. Aí, seu e o Jorge ali me deu, me deu o capim. O capim dele tá grandão. Aí eles tão tirando só a ponta pra, pra moipar, pra cachoia. E a cana, ele disse que o que eu precisasse poder ir buscar. Aí eu vou, dois prédios da Altaxu, que eu vou abrir as rolas com o boi e plantar essa parte aqui. E aí, tu sabe que capim azul tem em todo canto. Você planta mais nos arceiros. É. Tu não tem como que arrumar, não, estalo, não? Rapaz, tem um, 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 que ele tem. Quando ele chover, eu vou pedir pra ele arrumar uma cimenta pra plantar. Tem um, um, bem gente boa, rapaz. Eu virei duas vacas, ele disse, olha, na hora que você quiser vir buscar, tem uma caminheta de capim, capim azul, vem. Mas ela, ela é naquela, eu esqueci, rapaz, coité. Mas é longe, ficava aí buscar. Mas ele disse, pode buscar. Aí eu vou plantar, não sabe? Eu não plantei essa semana, porque eu tive medo de demorar a churrer de novo. E o capim morrer. Mas o jeito que tá cortado aqui, quando chover, o cabo plantando, ele segura o molhado, né? É. E agora tá cortado, não tem mais. Aí comecei outro vídeo, gente. Aí esse rapaz aqui é vaqueiro da turma do Zé Vicente. Viu? O pessoal, saber que eu vou, na casa dos vaqueiros, tudinho, os que aceitavam, vou filmar tudinho, mostrar a vida deles. A vida desse aqui é essa. É muito organizado, com os arregos, com o sítio. O cabo tem que ser assim mesmo, sabia? É, porque o cabo tem que ser organizado com os seus filhos, o cabo tem que deixar relaxar, até hoje tá muito difícil. Aí você já consegue as coisas suadas. Aí se você relaxar com o que você consegue, aí não arruma mais. É, qualquer dia no TRT vai fazer uma visita, ajuda o ala aí. Ou eu vou ter que ir lá em seu avão, passar um pedaço lá, tem que ir lá em Zé Tubiba, visitar Chico. Zé Tubiba, tu conhece os filhos de Zé Tubiba? É. São gente boa, né? Tem um menino de hoje, o que tem a loja de... Tô vendo ração, em Sustinho, em Oliveira. É amigão meu. São gente boa, não tem, né rapaz? É, tudo um povo bom. O que eu tenho intimidade mesmo, eu tenho um bocado já agora. Mas o que eu tenho era com o nenê, que eu conheço o nenê que faz muitos anos. Agora os outros, que eu tô começando agora. Eu tenho deles que eu nem sabia que era filho dele. Eu tenho mais que lidar assim, com o Chico, que era que eu vinha lá em casa mais de hoje, de Heraldo. Fizendo o Biba. É que o Biba tem que chocar aí, viu? É. Vigino. É, o Biba tem que chocar aí. Ó, a loja aqui também. É bonito, né? Arado, fica parecendo aquelas terras no São Paulo, onde eles plantam, né? No Paraná. É. Essa terra da gente, o resto do ano, não tinha São Paulo melhor que ela. Tinha nada. Eu ainda digo a tu. Nem que continuasse a chover no mesmo tanto. Mas que fosse, onde já tá desmatado. Que já tá. Fosse toda coberta de palma. Não tinha São Paulo melhor, não. Aí, aí. O Bicudo acabou com o Agudão, mas ainda tem. E o aqui deu o Bicudo. Ainda não foi do teu tempo, não, o Bicudo, né? Pô, eu já conheci. Assim, mas começou mesmo, dentro da minha mãe. É. Minha mãe põe muito Agudão. Minha mãe comprava muita coisa com o dia de Agudão. Minha mãe ainda tava com Agudão, Agave e Pescaria. Ó. Esse aqui foi até porque teve lucro no Nordeste. É, esse é o Ouro Branco, né? É, o Agudão e o Agave. E o Agave. O Agave acabou. Porque hoje é mais corda de seda, tudo é de seda, né? É muita coisa. O Agave usa muito pouco. Mas aí, eu comprei. Eu tô aqui dentro. Eu sei que falar. Ah, você agora comprou isso aqui há pouco tempo. Eu vou passar pra lá pra fora. Aí, tu vai agachar isso um bocado. Ah. E a sorte que a gente faz isso é tudo. Então, o Agave é eu, é. Eu que não passei. Vai ser. Tu não fica dizendo coisa, não? Pode ser sempre ouvir e dizer que enfraia a mulher, isso. Não, mas ela me ajuda. Não, de negar. Ela me ajuda. É, menos. Quando eu saio pra pegar boi, trabalhar em campo, quem me dá de comer esse gado é ela. Ah, então você assenta a sete, não tá? Não, ela não tira o lente, não. Mas vai ser de ganhar um ponto agora. Ah, ela dá de comer o gado, ela dá. Porque ele sabe que ele veio a ruta dela aí. É. Um ajuda o outro mesmo. É que nem a Socorro, a mulher dele, quando ele morava em fazenda. Porque ele saia, queria arreitar a flera e Socorro. Mas ele dormiu onde hoje? Rapaz, Socorro, disse, que lá na casa dele tem um quarto no muro. Aí tem uma cama. Mas um dia eu chego lá, mas que quinta, ele tá lá na cama. Aí Socorro, semana passada, disse que tem rei de não, Fiquinho. Deixa o que? Já botei uma cama, uma televisão, um coxa, um pinico, mas o velho não fica lá no quarto. No muro. No muro. Não quer ficar lá, não? É, não. É, mas... É limpa. Aqui tu pretende pra ir pra palma também ou não? Mais na frente? Não, pai. Que é tudo pra palma, né? E a terra boa, porque é forte mesmo. Aqui eu acho que faz uns 10 anos que eu tinha visto um trator dentro. Aqui, né? Aí virou, agora ficou forte, hein? Mas tava um pedrigo e de nada, não tava? Tava um mato que eu. Ei, tem canto que você vê cheio de pedra e diz assim, essa terra não presta não. Mas quando passa um trator vira uma goma, né? Tu quando passa ali em soldado, desce na subida do par, tu viu que estão vendendo os terrenos? Tu viu que passaram os trator? Sim. Mas, pai, ficou uma goma e ali é um checho só. Lá tem muito mais pedra do que aqui, ó. Não, ali, rapaz. Aqui tem pedra, mas passar a máquina e fica a goma. Ali em Zé, ali onde eu morava, tem um pediguiu pra ter uma palma dentro. Aí é que a palma nasceu boa. É? A roda de arame, né? É, 500, 550 quanto a roda de arame. Aí fica difícil. Aí você vai comprar uma estaca. Essas daqui mesmo eu comprei a 5 reais. Comprei a 5. Foi, mas comprei de juazeiro. Lá nós fomos pegar um gato de juazeiro, pra lá. Lá perto de juizão. Porque aqui os cabos só querem vender a 10 reais. Eu vou lhe mostrar o que eu comprei ali a 10 reais. Aí, se você não cair de dentro pra fazer, for pagar tudo, não tem condição, não. Não vai, não. E eu digo, sepa, quem tem uma cerca, quem tem um sítio, quem tem uma cerca, não deixa cair, não. Se puder, não canto torar uma estaca, arruma uma vara, um tosse, bota e segura. Porque se cair, cai tudo. O pobre não faz mais, não. Porque não tem condição, não. Tem condição mesmo. Esse sítio que eu comprei, esse outro lá, essa cerca aqui, que você tá vendo aqui, até lá, era toda caída. Era ruim, as estacas. Aí eu fui, tinha um garrote, vendi o garrote, comprei, isso no ano atrasado, começo do ano passado, eu vendi o garrote, comprei 4 rodas de arame. Aí Dona Maria, ali, vizinha lá da faena que eu morava, tinha um pezão da garoba, ela me deu, só uma garoba, tirei, quem tirou foi até o sublinho dela. Tirou, 116 pau, entre estaca e morão. Aí eu fiz aquela minha frente, ali, da frente da casa, e, botei o morão, fui até ali. Mas fosse pra eu comprar, com as estacas tudo, de pagar a mão de arame, não faria não. Aí essa semana, tá até lá, as estacas, eu fui buscar, sabe, comprei mais 100, estaca lá, lá o cabra lá, que eu quero terminar de estacar aqui, essa cena. Aí tu, assim, todo dinheiro que tu pega, tu faz a feira, e o que sobrar, todo investe aqui, né? Não, não tem, tá mais do que certo. O cabra diz, toca tua moto, não sei o que, compra um carro, diz não. Pra depois engaixar com o carro, na hora certa, né, na hora certa, pra Deus quiser, que eu tenho, pra comprar um carro, eu compro. Mas, mesma coisa, quando tu comprar um carro, tu vai dar uma cara na Zé Vicente? Ah, eu vou levar o rei para andar mais, eu não vou levar, é o carro, é o rei. É, né? eu não vou levar, é, o bigode dele, com o oficino. Ronaldo disse, rapaz, 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 minha, nós parei numa casa, e disse, Zé Vicente tá aí, disse que saiu os meninos com o cabelo assanhado, disse que era passando o pente, desenganchando, e os meninos agoniados, bora mãe, bora, para nós ver, Zé Vicente, é verdade essa história? rapaz, aí o Ronaldo disse, rapaz, eu vou tomar banho, dentro de cinco minutos, e pidei o cabelo para ver, Zé Vicente, mas é porque, porque, é difícil você ver um homem daquela idade, né? Não, ele é, ele é, a gente brinca muito com ele, mas é verdade, não? Eu brinco com ele, ele é turrão daquele jeito, a gente é ignorando, mas é uma pessoa boa, velho. É, tem um coração bom. Tem um cabelo de ação. É, não tem um posto de velho. É que nem Ronduó, né rapaz? É, agora só que, se eu puder, você não conheceram assim, né? É, é musaco. É, é porque é o jeito dele. É. É, eu acabo a ajeitar a casinha, para, isso é uma gaiola, é? É, não é bom, com ele. Sim. Já ajeita o marrom, tudo, só saiu, Aí a casinha, aqui é um sítio encrochado dele, que ele comprou aqui, o vizinho dele mesmo. Queijo, quando faria de queijo, aqui. Agora, quando tinha muita vaca, que tu, não tinha tempo para ir quase para os cantos, né rapaz? Aí por isso que tu, não procura criar muito, porque, porque, e é porque também, a ração é pouca, ou pelo leite não, que, que ela far o queijo. Sim. É só tirar o leite de manhã aí. Aí, esse queijo é feito nesse cinche aqui. Tá aqui o que a gente tem ganho, esse pequenininho. Serra um cano, né? É. Mas eu tenho um maior, esse é o cano maior, serrado. É porque sai baixinho, é o maior tem que ter os buraquinhos, né? Tem. Para poder sair o soro, né? Ficar mais fácil. É. Esse aqui é o xixi quadrado. Esse aqui é o xixi de 2 kg. É. 2 kg isso aí. Pois é isso aí. Faz de tudo, né? Para vocês? Tem que fazer. É. Fazer que se a cola não se bolir. E as meninas estudam direitinho? Estuda. Eu pergunto, eu pergunto, né? Esse está no primeiro, segundo. Vai para o segundo ano e essa outra é pouco. É. Bota bem. Isso aí. E vá. E vá. Aí no caso ali, é quando chove, né? É aquele que nós estávamos mostrando, o açude, né? É. Pode passar aí para ver. Isso aí você está tomando banho lá. Oh. É, fica bonito demais lá mesmo, isso. A água vem bater aí mesmo, né? Sim. Te recapinho, o copo da água é melhor, né? É melhor, né? É alegria quando está assim, né? Isso foi em 2019 para 2020, não foi? Em 2020 isso aí. Mas a chuva mesmo foi em 2012, não foi? Não, em 2020. E foi? Isso foi no mês de março. Foi nas primeiras chuvas. É, alegria é grande demais. É. Eu nunca ouvi de água. É. Sim, mesmo. Nós, nós, nós é pouca água, né? Esse aqui é lá por trás do barreiro. Lá não tem aquela calbeinha lá, né? Sim. Calha aí, quando a gente foi lá no fundo. Ele ficou uma mancha no céu. A palmeira, né? É. É carnaúba ou palmeira, gente? Carnaúba. Carnaúba, é. Aí o açúcar já vai lá. É bonito demais. Deixa eu mostrar aqui. Quando era, que dá para ver daqui de casa. Só o azulzinho. Isso aqui é plantação de milho, é? É. Lá naquela terra onde o foguinho cortou. Aí já é lá também. É. Se Deus quiser, vai enxurir de novo. Na hora certa. Conta isso, nós vamos plantando palma. Essa aqui, essa casa é? É. Mas é fã do serviço. Fã do serviço, né? Porque está diferente. É. Aí dá para ver a água daqui, né? Dá para ver a água daqui. É. Isso aí. Quando Deus quer ver mesmo. Se inscreva no canal de Universo. Deixe o like e compartilhe. E deixe o like. E deixe o like. Obrigado.